E aí galera, tudo bem? Vamos fazer a questão 5, questão 5 de português, banca IBFC. Vamos lá, no último verso do poema, nota-se a presença da preposição com. Seu emprego deve-se à exigência da regência do seguinte termo. Então vamos lá gente, tem a letra A, letra B, letra C, letra D. Antes, essa pergunta é mais pra você aprender um pouquinho mais sobre alguns conceitos de regência. Existem dois tipos de regência, gente. A regência nominal e a regência verbal. E essa pergunta não fala necessariamente que tipo de regência que é, então você tem que trabalhar com as duas. Nominal que trabalha com o nome em si, e verbal que trabalha com o verbo, tá? Então, e o que significa regência? Regência na verdade é a maneira como rege. Então, quando você coloca determinadas palavras, elas exigem certas preposições. Por exemplo, gostar é um verbo. E gostar, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então esse de, ele é obrigatório para que possa usar essa palavra gostar. Entendeu? Então aí a regência de gostar exige a preposição der. De. Der não, né? De. Certo, gente? Então, é basicamente isso. E como que você descobre a regência? Fazendo essas perguntinhas de quem, quando, entendeu? Vamos lá. Vamos analisar uma a uma. Não precisa, você não precisa saber qual que foi o último verso aí do poema pra você responder essa pergunta. Só presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Beleza? Vamos lá. A preposição é com. Qual das quatro aqui que tem, que cabe a preposição com? A palavra puro. Que seria, no caso aqui, um nome. Porque você não coloca eu puro, tu puro isso. Não, assim. A pessoa pura. Aqui, nessa situação, não cabe preposição. Porque não é o nome em si. Então, eu, quando eu puro, eu puro alguma coisa? Não, não faz sentido. Tá? Então, a A não é. A letra B é... Adoço. Quando eu adoço, adoço com açúcar. Com azeite. Azeite, adoçar com azeite. Com, não faz sentido também azeite, né? Com adoçante. Então, adoçar tem a preposição com? Existe? Sim, ela existe. Então, é a nossa alternativa correta. Açúcar. É... O açúcar faz bem tal coisa. Beleza, faz bem. Mas, existe preposição? Não. Quando açúcar... Quem açúcar, açuca alguma coisa? Você não consegue. Da mesma forma como o café. Porque são nomes, mas são nomes sem preposições. Você tem que fazer essas perguntinhas para você conseguir responder essa pergunta. Regência, gente, ela é prática. Você precisa fazer, ler muito e também resolver bastante questão para você poder entendê-la. Porque ela é bem chatinha mesmo, tá? Quem domina a regência bem, acaba indo muito bem nas provas, tá? É isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Espero que você tenha entendido sobre essa pergunta. Se não entendeu, vem conversa comigo. Estamos aprendendo junto, tá, gente? Aqui a gente procura melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Beleza? Muito obrigado e até mais. E aí E aí E aí